Há 40 dias que Ele ora, há 40 dias que Ele jejua. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se convertam em pão. Está escrito, nem só de pão vive o homem. O homem que quereis prender é considerado um profeta pelo povo. Bem-aventurados, vós que agora chorais, sereis consolados. É um façante imperturbador da ordem pública. Bem-aventurados, os que têm sede de justiça, sereis justiçados. É necessário que Ele morra. Paixão de Cristo, de Nova Jerusalém, Pernambuco, 50 anos. Patrocínio, Palmeirão, o sabor que conquista corações. Assolam, sujeira difícil? Assolam nela. Imecap Hair, combate a queda, dando volume e brilho. Café Santa Clara, na paixão a diferença é clara. Vitarela, paixão em reunir famílias. Vitarela, paixão em Mojahádico. O que é que, pois, pois, pois,